O homem que desde sempre tem o mesmo rosto, 1937, 1965, 2000, 2022 Querido, por favor me beba, afaste-se de mim bruxa, eu prefiro água fresca Estudar anatomia pra desenhar macho se pegando, 1917, 2017 Você reparou que depois do apocalipse zumbi os homens acabaram, morde um zumbi pra ver se ele vira humano, beleza Eu perdi, eu perdi meu mapa e personagem de terraria com mais de 150 horas de jogo Rússia bloqueia sites porno e manda usuários conhecerem pessoas na vida real Pessoas de Pernambuco são tipo Link nos comentários que levará pra um lugar alertói